Oi, oi meus amores! Tudo de bom, gente? Espero muito que sim, iniciando aqui mais um vídeo para o canal com muitas novidades para vocês. Agora é o atacadão moda Pernambuco, com muita variedade aqui para vocês. Vamos ao vídeo. Olha só, gente, essas lindas blusas, certo? Eles trabalham com o pacote fechado, certo? Porque é atacado. Aqui essas blusas são 10 peças, viu? Um pacote com 10 peças, 3M, 4G e 3GG. O valor fica R$170,00. Vem cores e estampas variadas, viu? Gente, lembrando para vocês que ele trabalha com o pacote fechado. A partir de um pacote ele já faz a entrega. Excursão, transportadoras, olha só, pijama feminino infantil, polieste, o pacote com 10 peças, vestindo 2, 4, 6 e 8 anos. Cores e estampas variadas, certo? Estampas, eles mudam toda semana, então vai variar, é a estampa que vai ter. O valor fica de apenas R$150,00. É o pacote fechado, entenderam, gente? Aí a partir de um pacote de peças ele já envia. Aqui vai ter shorts feminino infantil, pacote com 10 peças, cores e estampas variadas. O valor fica de R$75,00 apenas. Olha que bom, né, gente? Maravilhoso. Pijama masculino infantil, polieste, o pacote com 10 peças, 2, 4, 6 e 8 anos. Cores e estampas variadas, estampa muda toda semana, o valor fica de R$150,00. O pacote vem com 10 peças, então vem 10 pijamas, certo? Aí é os pijamas masculino infantil, aqui vai ter camisas masculinas, gola polo adulto, malha 100% algodão, penteada, fio 30. O pacote vem com 10 peças, vestindo P, M, G e GG. Aí vem 2P, 3M, 3G e 2GG. Cores e estampas variadas, certo? Estampa muda toda semana e o valor fica de apenas R$200,00, o pacote com 10. Bermuda molenton infantil, certo? Molenton flanelado, o pacote com 10 peças, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 anos. Cores e estampas variadas, o valor fica de R$125,00, o pacote com 10 peças. Molenton flanelado, certo? Lembrando que aqui é atacado, só a partir de um pacote ele já entrega. O molenton aqui, bermuda molenton adulto, molenton flanelado, o pacote com 10 peças. O pacote, gente, vem com 10 peças, P, M, G e GG. Cores e estampas variadas, o valor fica de R$180,00. Aí ele vem um pacote, né, com 10 bermuda molenton flanelada, cores e estampas variadas, lembrando, o valor R$180,00. Gola polo infantil, malha 100% algodão penteada, o fio 30. Então, o pacote com 14 peças, vestindo 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 anos. Duas por tamanhos, cores e estampas variadas. Estampa muda toda semana, o valor fica de R$224,00, porque vem 14 camisas, gola polo infantil, certo? Muito bom, gente. Aqui, para quem cumprir, atacado, é maravilhoso. Tem aqui também, shorts feminino adulto, pacote com 10 peças, cores e estampas variadas, o valor de R$75,00 apenas. Vem 10 shortinhos, certo? O feminino, por R$75,00. Lembrando para vocês, cores e estampas variadas, porque assim, sempre, toda semana, eles mudam de estampa, mudam de cores, viu, gente? Aqui também vai ter a gola careca adulto, malha 100% algodão penteado, fio 30, pacote com 10 peças, 2P, 3M, 3G e 2GG. Cores e estampas variadas. Estampa muda toda semana, o valor de apenas R$180,00, certo? R$180,00, com 10 camisas, gola careca adulto, tem as calças molenton, flanelada adulto, pacote com 10 peças, 5M e 5G. Cores variadas, o valor de R$250,00, certo? Então, aqui, gente, eles trabalham com atacado, né? A partir de um pacote, ele já faz seu envio, certo? Eu acho que ficou bem claro aqui, o jeito que eu falava, eu acho que vocês entenderam, né? Aqui vocês vão encontrar também a gola careca infantil, malha 100% algodão penteada, fio 30. O pacote é com 14 peças, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 anos. Duas peças por tamanhos, cores e estampas variadas. Estampa muda toda semana, o valor R$182,00, certo? Só entrar em contato, as pessoas que estão interessadas em comprar em atacado, né? Encontrou, atacadão moda Pernambuco. WhatsApp é 819-9424-8836, tá certo? Se gostaram do vídeo, deixa aquele likezinho pra fortalecer o canal. Compartilha com as amigas, amigos, famílias, pra que outras pessoas também venham aqui comprar direto com o fabricante. Me segue no Kawaii, sempre estou com novidade lá todos os dias, um prazer. E eu fico muito agradecida pelo carinho de cada um inscrito, inscrito aqui do canal. Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, viu, gente? E lembrando aí pra vocês, a gente trabalhando com a sensoria, caso vocês precisem, sempre deixem na descrição dos vídeos o link da nossa sensoria, tá bom? Tchau! 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 Tchau!